E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, uma corridinha. Chama Mad Max a corrida, tá? É aquele esquema de um deserto, você fica indo e voltando e matando pessoas. Gente, eu tô com bala na boca, eu esqueci o que ia gravar. Eu coloquei balinha na boca, deixa eu engorir essa bagarça aqui. Pronto, não tá resolvido não, tá engorindo ainda. A corrida começou muito rápido, normalmente dá tempo da bala dissolver na boca, outra vez não deu. Eu tenho que engorir, senão eu vou engasgar. Então, voltamos. Eita, engasgou o Patife. Ah, louca! Vamos lá, mapinha cheio de gente da Patifaria, muito obrigado pela participação de todos vocês. E vamos... Ai, meu Deus do céu, pera, eu vou ter que jogar aqui, não vai ter muita opção. Calma, consegui fazer o primeiro salto, ok. Mantivemos a reta. Ótimo. Ai, ai, cacete! Cacete, eu explodi alguém. Eu, tipo, eu simplesmente explodi alguém. Ah, não, 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 o turbo na hora errada. Consegui recuperar a beleza. Ai, 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 cacete! Nossa, o cara tentou me explodir, filho da puta, eu explodi ele mais rápido. Vamos por fora aqui, tem que passar... Caralho, o mapa é bom, mano. O mapa é bom, é correria, é treta, o bagulho é louco, diabos. Consegui pegar o turbinho? Não, não consegui, cacete, porque eu ia ter pego o turbinho, não consegui. Nossa, a galera jogou no bomba de proximidade, mano. Explodiu alguém que estava caindo ali. Beleza, estamos garantidos no primeiro lugar, velho. A verdade é que é assim, mano. Então eu garantir o primeiro lugar aqui, eu vou ter que matar a galera. Estou nem aí, jovens. Vamos passar com tudo por aqui, ok. Com cuidado agora, porque essa galera que está vindo aqui vai tentar me explodir. Deu de boa. Passamos por aqui rapidão. Aqui vai ter que fazer a curva bem rápido, eu tenho que ficar ali... Caralho! Conseguimos. Nossa, eu estou muito tenso, eu estou muito tenso. Cacete, tá, mas a gente está indo muito bem, velho. Eu já estou na volta dois, eu não explodi nem... Ah, eu não podia ter falado isso. Botei zikimi mesmo agora, jovens. Mas não, está indo, calma que está indo. Calmou, calmou que está... Ai, 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 está explodindo tudo aqui, meu Deus do céu! Vamos lá para Tchufoides, o cara errou o salto ali. Eu estou indo muito bem, eu já estou entrando na terceira... Nossa, eu arremessei o cara, velho. Nossa, tem muita gente aqui. Ai, filha da puta, estava demorando. Estava demorando para alguém me explodir, mas eu estou muito bem no mapa. Eu vou conseguir ainda me recuperar, velho. Ai, ai, voltei ainda em primeiro. Tenho que tomar cuidado com bombas de proximidade, mas é muita gente mesmo no mapa. Mano, que da hora, velho. Esse mapa... Ai, 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 eu estou esperando levar um míssel no cu, filha da puta. Mano, o cara mirou em mim, velho. Que cuzão, que cuzão, vocês, CCP Lima, que cuzão! Mano, que mapinha frenético, jovens. Que mapinha frenético. Tem de tudo para dar raiva esse mapa, mas a gente está ganhando. Então, por enquanto, está agradável. Está agradável fazer ele. Dei a volta ali meio que por fora, a gente vai passando por aqui. Nossa, está explodindo tudo, jovens. A gente está mega em primeiro aqui. Ai, cacete. Ai, cacete. Consegui, beleza. Tem um turbinho, tem um turbinho. Tem um turbinho, um turbinho do amor, um turbinho da alegria, um turbinho da paixão. Então, turbamos uma vez, turbamos duas vezes, estamos na reta final, senhores. Vamos acabar muito rapidamente essa corrida que é foda. A corrida é foda e a gente sambou nos parangolé loucos, jovens. Eu estou feliz, na moral. Na moral, o vídeo ficou curtinho, mas desculpa, jovens. Eu mitei, não dá para negar que eu mitei. Vamos ver o seguinte? Vamos repetir? A gente vai repetir, beleza? Então, não sai daí. Galera, voltamos aqui para o bagulho louco. Vamos chegar rasgando. A galera está toda aí lotando. Almizade, o Flau, o Cuco, o Killer, o Tavano, o Ayrton, o Matheusinho, o Hermeto, o Sassavini, o Gabriel, o Nathanael, o Johnny, o Luiz e o Gustavo. Galera, lotou o serviço para 16 pessoas. Ah, não vai ter muita gente que eu já ganhei a primeira. Eu ganhei a primeira. Galera, eu ganhei, velho. Eu não devia estar regravando. Eu devia ter continuado, porque eu ganhei. Então, tipo, foda-se. É muito raro eu ganhar para arriscar uma segunda partida. Mas como o vídeo ficou curto, eu estou aí pensando na galera, né? Sendo o brother. Eu já devia ter parado de jogar antes que dê merda. Mas tudo bem. Vamos lá. Corridinha Mad Max no deserto. E eu sou o próprio Mad Max, né, velho? Aliás, eu joguei o Mad Max na E3, né? O jogo. E... Minha Nossa Senhora. Calma, eu tenho aqui bem inclinadinha aqui. Ai, meu coração, meu coração. Quando eu for entrar ali, vai dar o... Ai, ai. Ai, ai. Ai, caceta. O que que aconteceu? Meu Deus do céu. Eu matei o brother que estava atrás de mim. Ele caiu com a carcaça em mim, mano. Que azar. Puta merda que... Olha, eu peguei o checkpoint. Eu não peguei o checkpoint. Eu não acredito nisso. Eu não peguei o checkpoint, velho. Estava muito... O cara vai me explodir aí do Tavares. Estava muito bom para ser verdade, senhores. Estava muito bom para ser verdade. Eu não peguei o checkpoint. Eu não acredito nisso. Sem maldade. Eu estou com dificuldades para acreditar, para aceitar no que aconteceu. Minha nossa. Minha nossa. Fui para o oitavo, sétimo. Vamos lá. O primeiro está na vantagem, mas é uma pista que as pessoas ficam se cruzando o tempo inteiro. Então a chance do cara que está lá na frente de explodir é muito alta. Ai, caraca. Ah, não, moço. Hermeto. Hermeto. Não precisa disso, meu. Vamos lá, milhão. Ai, o cara já pegou a bomba. Ai, minha nossa senhora. Quando a galera vem se batendo, dá um gelo na... Ai, o cara... O cara me scalpelou ali, viado. Você é louco. Ai, mandei um tiro ali na galera. Foda-se. Foda-se. Explodiu uma galera. Sai uma... Ah, esse checkpoint aqui é uma sacanagem. Sem igual, hein, senhores. Sem igual. Ah, mano. A batidinha de bunda ali no bagulho me tirou completamente da pista. Sai daqui, rapaz. Você explodiu ninguém. Me respeita. Me respeitem, jovens. Estamos indo bemzão. Estamos indo bemzão. Quarto lugar aqui, velho. Está gostoso. Está agradável. Está bonito. É só explodir as pessoas certas aqui, né? A parada é essa agora. Eu estou em quarto. Fui para terceiro porque provavelmente fui para segundo. Minha... Minha... Nossa senhora. Está tudo explodido aqui. A gente vai tentar dar a volta. Estou em primeiro, jovens. Estou em fucking primeiro. Dei um tirinho. Nossa, o brother dele com a bazuca, velho. Ai, cacete. Dá outro... Não! Killer Shadow, seu puto. Seu puto. Eu voltei para caralho agora. Ai, ai. Calma, mano. Pior que nem adianta a bombinha. Ai, ai, cacete. Está tudo explodindo muito. Atira um missilzinho para trás. É a troco de nada. Só para garantir que estamos nos distanciando do pessoal. O Gabriel ali pediu um salve. Um salve, Gabriel. Vamos lá para o fora agora. Estou em primeiro lugar de novo. Mano, duas vitórias consecutivas. Isso nunca aconteceu. Vai ser assim. Um milagre. O Ayrton está ali que eu vi o Ayrton. O Ayrton está na minha cola, viado. Eita, cuzão. Dei o turbo. Calma. É a terceira volta e a reta final, velho. É a reta final, velho. É a reta final, velho. Meu Deus do céu. É agora. É agora ou nunca. Senhores, eu ganhei duas seguidas desse mapa impossível. Mano, na moral, qual a chance? Sabe o joinha? Você não vai clicar. Eu tenho uma meta. Eu quero 8 mil likes nesse vídeo. Eu mereço 8 mil likes. Então você que está assistindo, dê seu like. Eu mereço 8 mil likes nesse vídeo. Só tenho isso antes. É isso aí, pessoal. Duas vitórias consecutivas. Se você gostou do vídeo, não se esquece de avaliar deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado, Patifaria, por lotarem mais essa sala. Pelo apoio de sempre. Vocês são os melhores. Tamo junto, molecada. É nóis. Praça do Patif. Continente, hein? Tamo junto. Até a próxima. Tá fazendo? Conta até 3, a gente faz junto. 1, 2, 3 e... Valeu!